Responsáveis pela fiscalização nas rodovias 174 e 174B, a Polícia Rodoviária Federal em Pontes Lacerda tem se desdobrado a cada ano para garantir a trafegabilidade na rodovia federal, que liga a região norte com o restante do país. E o foco do trabalho, além de inibir o aumento do número de acidentes, também tem sido voltado para o combate aos demais ilícitos, que são praticados pelos condutores, como contrabando, porte legal de arma e o tráfico de drogas. E agora, no início de mais um ano, é hora de fazer um balanço do ano que terminou. E o chefe da sétima delegacia lamentou o aumento expressivo no número de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Nós tivemos um número de acidentes bastante expressivo em 2018. Foram 125 acidentes. É um número que elevou bastante comparado com o de 2017. Tivemos, desse resultado desse acidente, 53 pessoas feridas gravemente. Resultou também em 12 óbitos. 12 pessoas morreram vítimas desses 125 acidentes. Normalmente, na nossa região aqui, o número de mortes aproximado por ano é de 5 a 6. Quer dizer, nós dobramos esse número. Realmente, a imprudência impera. Está certo que a polícia rodoviária precisa intensificar mais a fiscalização, está mais presente realmente ao longo da rodovia para inibir essas ações. Mas não podemos deixar de considerar o fator imprudência. E daí, a gente volta aqui, num outro ponto aqui, que são embriaguez ao volante. Em embriaguez ao volante, nós tivemos 25 autuações ao longo desse ano. E a gente percebeu que, dos acidentes, alguns deles também eram pessoas sobre efeito de álcool. Então, é trabalhar mais, intensificar mais a fiscalização e continuar trabalhando a educação para o trânsito. Para que as pessoas, por si só, se conscientizem e deixem de cometer imprudência. Para que, no próximo ano, a gente tenha um resultado mais positivo com relação a acidentes de trânsito. Além do aumento no número de acidentes no ano de 2018, os dados apontaram também uma grande quantidade de ocorrências de combate aos demais ilícitos, como o tráfico de drogas, prisões e apreensões de veículos e mercadorias. Nós tivemos um ano bastante significativo para a Polícia Rodoviária, aqui de Pontos Lacerda. Nós trabalhamos bastante. Da metade do ano de 2018, nós aumentamos o número de policiais aqui na região. Portanto, tornou mais significativas as nossas operações, as nossas ações sobre a rodovia federal. Para você ter uma ideia, nós cumprimos, em determinação judicial, 25 mandados de prisão. Nós fizemos a apreensão, foram 41 apreensões de contrabando e descaminho aqui, somente em cima da rodovia federal. Foram recuperados, nesse período, 10 veículos que haviam sido roubados e foram apreendidos aqui pela sétima delegacia. Fizemos também a apreensão de entorpecente, num total de 212 quilos, nesse ano de 2018. E um número significativo também, que esse ano aumentou consideravelmente, é o crime ambiental. Tanto a apreensão de madeira, como a apreensão de carvão, e também o crime que os motoristas cometem ao não colocar o ar, lá um novo produto que é colocado no combustível. Isso é crime. E foram, no número da nossa região aqui, de 40. Um número bastante expressivo. Foram apreendidas também cinco armas e uma pessoa foi prendida por tentativa de suborno durante esse ano aqui na nossa região. Mas o ano também tem um saldo positivo diante de inúmeras ações sociais que contaram com a participação direta e indireta. Da PRF, salientou o inspetor Antônio. Sim, com certeza. Essas campanhas são muito positivas, porque a gente faz uma integração muito forte com as outras instituições, e isso é bom para a sociedade, dar mais força ao trabalho da área de segurança pública. Nós tivemos a campanha Maio Amarelo, que foi uma campanha muito bonita. Todas as instituições aí, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Politec, A gente cita alguns assim, fica devendo alguns outros nomes, que foram muitas as instituições participando. Nós tivemos o FETRAN, que neste ano foi realizado aqui em Pontes de Lacerda. Foi muito significante. Muitas pessoas foram alcançadas com a mensagem de educação para o trânsito. Nós tivemos uma grande operação, junto com a Polícia Civil, de cumprimento de mandado de prisão, realmente. São integrações entre as forças. Participamos de uma operação, a Operação Ágata, com o Exército Brasileiro. Nós demos mais ênfase nessa Operação Ágata na região de Comodoro, e não propriamente aqui em Pontes de Lacerda. Mas foi uma integração, foi um aprendizado muito bom que realmente a Polícia Rodoviária teve nessa operação junto com o Exército. Lembrando de uma outra operação que foi realmente extremamente significante para a Polícia Rodoviária Federal, que foi a Operação Nambiquara, juntamente com a Polícia Federal. Já há quase dois meses, os índios Nambiquara estavam em cima da Rodovia Federal, a 364, cobrando pedágio. E foi montada essa operação. Veio policiais do Brasil inteiro. Foi uma grande operação, realmente. Muito significante. E a gente teve essa operação também nesse 2018. Outras ações que tivemos, junto com a Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiro, lembrando também da nossa campanha, Policiais contra o Câncer Infantil. E gostaria muito de agradecer o Lions Club, a Cruz Vermelha e a Guarda Mirim, que foram parceiros assim, que se não fosse essa participação deles, nós não teríamos alcançado realmente o resultado tão positivo como foi nessa campanha. Obrigado.